Olá sanguimores. A gente tá indo levar a Júlia. Ela vai trabalhar numa empresa chamada Boat na Estônia. A gente quer ter certeza que é um emprego de verdade. Partiu, Estônia. A gente quer ter certeza que é um emprego. A gente quer ter certeza que é um emprego. A gente quer ter certeza que é um emprego. A gente quer ter certeza que é um emprego. A gente quer ter certeza que é um emprego. A gente quer ter certeza que é um emprego.